Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Se prepara, mulher, ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceta, do jeitinho que ninguém tacou Taca bala, pega o lança, taca bala, pega o lança A batida é forte, no passinho tu balança Lança, 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 lança A batida é forte, no passinho tu balança Taca bala, pega o lança, taca bala, pega o lança A batida é forte, no passinho tu balança É uma lança de povo, amorou, ficou louco É uma lança de povo, amorou, ficou louco Agora vai, 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 vai Agora vai, 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 vai Avança de povo Avança de povo Avança a Ana Vai, 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 vai